Luzes vermelhas já estão acionadas, a partir de agora é com a direção de prova, e a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos com a Estocar aqui em Interlagos, larga bem o Gabriel Casagrande e Cesar Ramos vem pra cima do Rubinho, já coloca por dentro pra tentar a segunda posição, o Bruno Batista vem junto com ele, mantém ali a quarta posição, Rubinho na segunda perna, vai mantendo a segunda posição, e vai esparramando, Cesar Ramos vem junto com ele, apertado por ali, ganha a segunda posição, o Bruno Batista aproveita pra ser o terceiro colocado, já tem pedaço de carro voando ali na saída do S, é uma vantagem ali que já vai pra quase meio segundo do Casagrande pro Cesar Ramos, e aí olha o que vai rolando aí com o Thiago Camilo ganhando posição, aí os dois pilotos da Eurofarm ali meio que dão uma enroscada, os pilotos da TMG aproveitam, vem aí o Alan Kodair pra cima do Ricardinho Maurício, Fraga tá tentando por fora, aí no café vai dar Triwide, Triwide no café não é uma boa ideia, mas o Kodair veio por dentro ali, aparentemente vem pra ganhar posição, agora sim deu Triwide, Felipe Fraga vem junto com o Ricardinho, com o Alan Kodair pra começar muito quente essa etapa aqui em Interlagos, quem ficou por dentro do Kodair aí tem fritada de pneu, espaço respeitado, que disputa essa é, disputa de alto nível aqui em Interlagos, quem leva melhor? Fraga, Felipe Fraga pra ganhar as duas posições, faz a ultrapassagem em cima do Ricardinho, faz a ultrapassagem no Kodair, e olha o Felipe Massa aí, entrou também pra brincadeira ali, o Felipe Massa veio por fora da entrada da reta oposta, e ganha as duas posições, Felipe Massa sensacional! Disputa linda, muito, muito bonitamente. Pobinho ao quarto, e o Rafa Teixeira tá rodado aí, aí é descendo do mer... opa, tem mais gente junto com ele, é o Gianluca, né? Petekoffe. Gianluca Petekoffe, tá aí ó, o Rafa já tinha ganho algumas posições. Foi interno essa disputa aí, ele com os melhores? Acredito que sim, você viu? É o 37 contra o 73. É, a gente pode até tentar ver de novamente, né, porque já tinha ganho algumas posições, e temos o primeiro safety car na prova. Safety car na prova, aparentemente o carro do Rafa Teixeira apagou ali. Vamos ficar de olho enquanto o Enzo Elias tá aí na disputa com o Thiago Camilo, não sei se vai ter que devolver essa posição. Ih, rapaz, olha como ficou estragado o carro aí do Gianluca, hein? É o Gianluca? Sim. Radiador. Safety já disparou, olha como o Casagrande vem ali, fazendo mais um aquecimento de pneus. Estamos com três voltas completadas, eles vão passar pra fechar a quarta exatamente no momento da relargada de prova a partir de agora, é por conta da direção. Safety car já recolheu, Casagrande já vem dando pé. E a partir de agora é green, 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 aceleramos juntos, é a relargada de prova. Eita, alguém deu um totó no Thiago Camilo, hein? Pra trazer a variada ou o Enzo ou o Serra que vinha atrás dele. Isso vai dar problema muito, ele vai ter que ir pro boxe. Vai ter necessário, quem sabe até mudando a estratégia de parada de boxe do Thiago, né? Pode entrar agora pra tentar salvar essa questão do pneu aí. Já tá com quatro mãos ali, né? Com os dedinhos pra fazer todos os cortes e mostrar tudo pra gente. Bastante gente entrando agora também. Bruno Batista evolui, Rubinho Barrichello evolui, Denis Navarro evolui. E aí o Fraga vai pra cima pra fazer a ultrapassagem no Rafa Martins. Dá uma balançada ali de frente, traz o carro de volta, faz o contorno da curva 1. É o terceiro, Bruno Batista é o quarto, Enzo Elias é o quinto. Só que indo pra cima aí do Bruno. Tá aí a penalização anunciada, ó. Cinco segundos pro Sérgio Gimenez pelo toque com o Felipe Batista. Olha só que disputa, hein? Três pilotos da nova geração. Bruno Batista, Enzo Elias, Gaetano de Mauro e Daniel Serra que começou a etapa como líder do campeonato. Tô muito bem impressionado com isso, Elias. Veio pra ficar e, como a gente costuma falar em inglês, ele é championship material. Piloto com capacidade de ser campeão. E aí você vê o Rafa Martins defendendo do ataque do Thiago Camilo. De novo o Rafa Martins defendendo do ataque do Thiago Camilo. À frente deles vai o Felipe Fraga. Vai o Navarro, vai o Rubinho. Tomar essa penalização e perder essas posições. E olha o Gaetano pra cima do Enzo Elias. Vai por fora ali no café. O Gaetano de Mauro, o Enzo Elias defende. E é sem puxa, hein, meu amigo? Aí é no braço e no pé no acelerador. Aí você já beijou o muro, hein, Gaetano? E é por fora. Vamos ver a freada. A freada vai dando o Enzo Elias. Agora o Gaetano aplica o x. Tenta o dive-bomb. E Gaetano de Mauro pra fazer outra passagem. Enzo Elias vem pra proteger. Aí vai dar Gaetano de Mauro. Sensacional, pode bater palma pra Gaetano de Mauro. Tenta o evento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto